Em todos esses anos de informática, seria realmente inevitável que os gabinetes tivessem chegado a esse ponto, onde a diferença de um modelo para o outro é muito pequena. E por isso, é sempre muito bom ver modelos que saiam da caixa no quesito design. Hoje vamos conhecer melhor o terceiro lançamento da Red Dragon no Brasil, um modelo midi-tower diferenciado e com uma bela iluminação RGB, o Jetfire GC701. Construído com dois painéis em vidro temperado nas laterais e uma frente em acrílico transparente escura, o Jetfire une o melhor de um estilo agressivo diferenciado à nova tendência de gabinetes com ampla visão interna. Parte principal do Jetfire, a iluminação RGB deste case funciona em diversos modos selecionáveis pelo botão no painel frontal ou pelo controle remoto para uma operação mais prática. O gabinete em vermelho cria um belo contraste com a iluminação e realmente chama atenção para o seu setup. E falando em coolers, o Jetfire suporta a instalação de até nove fãs de 120mm, sendo três na parte frontal e mais três sob a PSU Cover, um na parte traseira e dois na parte superior. Quatro fãs RGB já vão inclusos de fábrica conectados ao hub interno e garantem um excelente fluxo de ar e uma linda estética ao case. Para watercoolers, é possível fazer a instalação de um modelo de até 240mm na parte superior e na grade frontal, 120mm na parte traseira e 360mm sobre a PSU Cover, garantindo uma boa compatibilidade para soluções de resfriamento líquido. Uma das partes únicas do design do Jetfire estão nas passagens de ar estilizadas em acrílico na parte superior, que somam um estilo dracônico ao gabinete e permitem a passagem de ar dos coolers instalados na grade. Conta o tamanho, o Jetfire pode ser considerado um case de porte médio, com aproximadamente 52cm de altura, 22cm de largura e 42cm de comprimento, permitindo a instalação de placas-mães do tipo mini, micro e ATX convencional com um bom espaço interno para uma montagem sem complicação. Finalizando a parte interna, temos aqui quatro slots para dispositivos de armazenamento, sendo dois para SSDs direto no chassi e mais dois para HDs ou SSDs nas gaiolas removíveis. Sete aberturas de expansão PCI na parte de trás e um cable management eficaz e simples. O novo Midi Tower da Red Dragon é o mais ousado entre os lançamentos da nova linha. E embora não vá agradar a todos por seu estilo agressivo e diferenciado, certamente é uma boa escolha para quem quer sair do padrão em seu próximo setup. Uma excelente qualidade de construção aliada a bons recursos e uma completa iluminação RGB cria um estilo ímpar que faz desse gabinete uma linda opção para quem quer montar uma build de destaque. Bom, esperamos que tenha gostado desse vídeo. Deixe o like se você gostou, deslike se você não gostou e se inscreva em nosso canal para receber nosso conteúdo em primeira mão. Vai lembrar que esse é o terceiro review da nova série de gabinetes da Red Dragon, então se você está de olho no Diamond Storm, que é o último modelo, é só ficar esperto aqui em nosso canal. Esperamos ver você no nosso próximo vídeo e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho